O DJ Paulinho nos bailes dando som Que o grave bate na caixa e o popô dela no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão com o popôs Eita, a metralha dos bailes, só mandelão Eita, a metralha dos bailes Tudo puta, 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 tudo puta Ela vai sentando, ela olha pra trás, ela vai travando, ela quica de lado E aí meu amor, o Maxi? Vai mulher, cacete, caralho, cacete, caralho Trava sua ala, cê nega, que eu te arrebento, só pão no seu rabo Trava sua ala, cê nega, que eu te arrebento, só pão no seu rabo Trava sua ala, cê nega, que eu te arrebento, só pão no seu rabo Trava sua ala, cê nega, que eu te arrebento, só pão no seu rabo O DJ Paulinho nos bailes dando som Que o grave bate na caixa e o popô dela no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão com o popôs Eita, a metralha dos bailes, só mandelão Eita, a metralha dos bailes E aí meu amor, o Maxi? Vai mulher, cacete, caralho, cacete, caralho Trava sua ala sereia, que eu te arrebento tocando o seu rabo